Música Setor de Mações Parkway meus amigos, de novo Agora em direção Guará Bandeirante Passando pelo polo de modas Música Essa região o trânsito é bom, porque é uma via que faz ligação Guará Parkway EPNB Você que já passou Por essa região Que está conhecendo Comenta aí no vídeo Da próxima vez Pede um salve aí Que eu Eu mando tranquilo Setor de Oficinas Música Música Essa é a primeira quadra do Parkway Caixa de Morango Cinco caixas Por Onze reais Esse morango vem da região de Braslândia Vou passar em frente Ao lar Dois velhinhos Entrada para Arniqueiras e Águas Claras E eu vou seguir Para EPNB Rota Do Gardena Edilho e Cleito O Edilho mora em Samambaia E o Cleito no recanto das Emas Setor de Indústrias Setor de Indústrias Bernardo Sayão Esse setor é Do núcleo Bandeirantes Setor de Indústrias Bernardo Sayão Já na saída Da estrada Parque Núcleo Bandeirantes A EPNB E aqui também meus amigos Tem o setor de motéis Setor de Indústrias Gráficas Do Bandeirante A mistura setor gráfico Promotoria de Justiça Setor de Postos E setor de motéis É mole Em um setor só É PNB Olha uma carreta aqui Para lembrar das BRs E o ronco do motor Para lembrar também Meus amigos Vou desligando por aqui Porque eu já fiz vídeo Da EPNB Valeu Um abraço A todos aqueles inscritos Do canal Sem exceção Um abraço Ao gol valente José Paulo Jonas Jonas gravando Tá Piscando Tá gravando Um abraço Para meu amigo Jonas Viu Jonas O rapaz Muda de faixa Não deu certo Tem que ficar bem atento Ao trânsito Um abraço Ao Luciano Intro-retro Ao Marcos Ramos Flamenguista de coração Não é fraco Não é fraco não Marcos Um abraço Marcos E a todos Vou desligando por aqui Fui E a todos Eu vou desligando por aqui